O queijo Reino Milano já faz parte da mesa dos nordestinos brasileiros e em particular dos baianos. Nós do Metanoia conversamos com o empresário Roberto Garrido, responsável pela distribuição do queijo Reino Milano na Bahia. O 2010 foi um ano excelente, teve um crescimento em torno de 28%, acima até do esperado. E eu acho que deve isso ao mercado aquecido, entendeu, que está não só na Bahia, no Brasil inteiro, em relação à alimentação natal. Eu acho que a faixa de renda baixa conseguiu atingir um pouco mais. Mas, claro, essa diferença, essa sobra, geralmente usam na alimentação. Então, nós tivemos um ano muito bom, talvez um dos melhores dos últimos 10 anos, com venda de queijo Reino. E que 2011 entre com todo sucesso e que nós continuamos sendo os grandes parceiros. Os nordestinos brasileiros, em particular os baianos, assimilaram tranquilamente as vantagens especiais do queijo Reino Milano.